O governo espanhol foi obrigado a mudar todo o esquema de segurança da visita do Papa Bento XVI depois que um funcionário do Ministério do Interior perdeu documentos com informações sigilosas. O jornal espanhol El País divulgou que um homem encontrou no meio da rua uma pasta com números de telefones e endereços de e-mails dos responsáveis pela segurança do pontífice. Além de detalhes sobre o número de câmeras de segurança e bloqueadores que seriam utilizados na visita. Bento XVI chega neste sábado a Barcelona para o início da visita ao país.